Como prospectar clientes para uma agência de marketing digital? Como é que você faz para conseguir conquistar novos clientes fazendo prospecção sem precisar investir em anúncios, independente do tamanho do teu time? E como é que você faz com um passo a passo simples para sair do zero e chegar a 50 mil reais de receita recorrente mensal? O que todo mundo fala quando o assunto é escalar uma agência de marketing digital? Defina o público-alvo, faça anúncios, contrate times, investa nisso, investa naquilo, tenha ferramenta. Eu quero te mostrar que tudo isso é balera. Eu vou te dar um passo a passo bem simples, seguindo um conceito chamado de fruta baixa. Imagina o seguinte, você parou na frente de um pomar e lá tem maçãs que estão na altura da tua mão e maçãs que estão lá no topo da árvore. Para você pegar uma maçã que está no topo da árvore, você vai ter que escalar, você vai ter que desviar dos galhos, tem chance de você cair, de você se machucar, além do que você gastou mais tempo e teve mais esforço. Quando a gente fala de estratégia de prospecção para agência, é muito parecido com isso. Definir o alvo, definir o cliente ideal, definir o nicho, criar campanhas e pesquisar mercado é fundamental. Só que para quem está começando, não necessariamente esse é o passo mais eficiente de todos. Eu quero te mostrar como é que você aproveita para pegar oportunidades que são simples e fáceis de ser aproveitadas. Na verdade, frutas que estão na altura da sua mão, é só esticar e pegar. Como você prospecta clientes, como você aborda clientes, como é que você fatura 50 mil reais com um passo a passo muito simples. Essa estratégia não é algo que eu li num livro, é algo que eu apliquei para sair do Tiago sozinho, na sala da minha casa, com um time de quase 100 pessoas, se caminhando para faturar 26 milhões. Eu quero te mostrar exatamente o mesmo método que eu apliquei nos meus mais de mil clientes para conseguir gerar receita sem precisar investir praticamente nada. Importante, se esse vídeo bater mais de 100 comentários, eu vou liberar duas coisas aqui na descrição desse vídeo. Primeiro, um modelo de post que te permite conquistar clientes de maneira orgânica, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E segundo, uma relação de ferramentas que te permite automatizar o teu processo de prospecção. Se você ainda não comentou, comenta agora, aproveita, curte, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que tem agência, assim você vai ajudar essas pessoas também a terem uma empresa mais rentável, lucrativa e com mais sustentabilidade. Um dos lugares mais eficientes para prospectar e conseguir novos clientes se você é dono de uma agência, na minha opinião, é o LinkedIn. LinkedIn é a plataforma B2B número 1. Nele, além de você conseguir encontrar donos de empresas que são potenciais clientes, ele tem um grande alcance orgânico. Agora, como qualquer estratégia dentro do LinkedIn, o primeiro passo é arrumar a tua casa, é preparar o teu perfil. Você precisa sim configurar o teu LinkedIn para que ele passe credibilidade e ao mesmo tempo seja uma ferramenta de conversão, exatamente como funciona o meu. Vou te falar a real, meu primeiro ano usando o LinkedIn, eu gerei mais de 1 milhão e 200 reais prospectando via LinkedIn. Agora não adianta você prospectar se você não preparou o teu perfil para passar uma imagem profissional. Perfeito. Agora que você já preparou o seu LinkedIn, teu próximo passo é escolher o nicho. Muita gente fala, ah, escolhe o nicho ideal, escolhe o nicho que tem a ver com o que você quer construir. Eu acredito sinceramente que para você ir do 0 a 50 mil, você tem que escolher um nicho que você tenha mais identificação. Pode ser um nicho que você já trabalhou no passado, pode ser um nicho que você tenha um contato mais próximo, pode ser um nicho onde você tenha um pouco mais de network. O que é fundamental? Foco. Por que é importante estar focado? Quando você vai prospectar, quando você está ligando e falando com um potencial cliente, ele tem que te reconhecer como uma autoridade. Ele tem que entender que você efetivamente entende sobre o assunto. Por esse motivo, é fundamental que você escolha um nicho que você tenha maior proximidade. Vamos supor que você trabalhou muito no mercado de tecnologia, você conhece muitas pessoas que trabalham em tecnologia e você decidiu focar no segmento de tecnologia. Ah não, você teve muito contato com academias e por esse motivo, você entende que o mercado de academia vai ser um mercado onde você vai ter uma facilidade maior de vendas. Afinal, você já conhece os principais problemas que um dono de academia possui? Você sabe exatamente quais são as perguntas que fazem com que esse cara na outra ponta chore de dor? Exatamente. Qual é a expectativa, sonho e ambição? Fundamental. Escolha um nicho que você tenha proximidade. Vai fazer muita diferença quando você começar a abordar e a prospectar. Terceiro passo, definindo a estratégia. Agora que você já escolheu o nicho, agora é o momento de a gente identificar quais são as estratégias que mais funcionam. Eu particularmente gosto muito de usar o chat GPT exatamente nesse momento. Eu jogo o nome do nicho e peço pra ele, me diz quais são as principais dores e necessidades desse nicho, assim como as estratégias que mais funcionam pra prospectar clientes dentro desse nicho. Mesmo na versão gratuita, você vai ver que vão vir excelentes insights. Quarto passo, criação de modelos de e-mail. Prospectar por e-mail é uma das maneiras mais escaláveis que existem. Inclusive, gravei um vídeo inteiro explicando exatamente como você usa a prospecção por e-mail pra ter mais resultado. Vou deixar ali na descrição desse episódio. O que você vai fazer? Eu tenho duas ferramentas que você pode usar nesse processo. A primeira ferramenta é gerador de code e-mail. É uma ferramenta gratuita, tá? Tá na descrição desse episódio. Você pode ir lá, acessar ela. Ele tem algumas variáveis. Ele pergunta quem você tá prospectando, qual que é o problema que você resolve. E ele já desenha exatamente como você pode abordar clientes por e-mail, de maneira muito personalizada, com muita persuasão, trazendo pra perto de você aquele potencial cliente que quer te comprar. A segunda maneira de você fazer isso é usando o ChatGPT. Existem alguns modelos de prompt que nada mais é do que uma engenharia de perguntas que vai te permitir criar um e-mail muito personalizado. Eu vou deixar um prompt que eu uso bastante na descrição desse vídeo. Esse prompt vai te ajudar a criar um e-mail sobre medida, usando inteligência artificial e mesmo que você esteja usando a versão gratuita do ChatGPT, vai te ajudar absurdamente. Eu te aconselho a trabalhar sempre com três e-mails. Eu gosto de um primeiro e-mail de abertura de porta, onde você basicamente se apresenta e fala sobre os problemas que você resolve. Eu gosto de um segundo e-mail de follow-up, onde você faz referência ao e-mail anterior, perguntando se foi visto ou não, e um terceiro e-mail de fechamento, o que a gente chama de deal break. Nele você fala, tenho tentado falar contigo e não estou conseguindo. Sinto muito, mas essa é a minha última mensagem. Se fizer sentido da gente conversar, responda esse e-mail. Esses mesmos e-mails podem ser personalizados para virarem mensagens pelo Instagram, se o teu nicho está mais no Instagram, pelo LinkedIn, se o teu nicho está mais no LinkedIn, ou pelo WhatsApp, se fizer sentido explorar mais o WhatsApp do que o e-mail. Pensa no seguinte, o que faz a diferença quando eu estou prospectando é usar uma estratégia híbrida, onde eu estou testando e aprendendo o tempo todo. E-mail frio é algo muito escalável e eficiente para você prospectar. Usando as ferramentas corretas, você consegue abordar até 100 empresas por dia e não ter nenhum tipo de problema com o teu endereço de e-mail. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Nada funciona mais do que a ligação. Agora, o que acontece? Você não vai ligar aleatoriamente. Você vai fazer a sua sequência de mensagens, você vai alimentar uma ferramenta de prospecção e você vai apenas analisar e abordar aquelas pessoas que abriram o seu e-mail. Afinal, eles já tiveram contato contigo, tiveram contato com a tua empresa, já sabem que você existe. Agora, o que você vai fazer? Executar uma ligação. Eu gosto muito dessa ligação, explorar fazendo referência ao e-mail que eu mandei e perguntar se essa pessoa precisa de ajuda. Eu farei uma ligação mais ou menos assim. Olá, tudo bom? Ó, aqui quem está falando é o Tiago, da Growth Machine. Eu te mandei um e-mail, você chegou a dar uma olhada? A pessoa vai falar, ah, vi, não vi, não importa a resposta. Legal. Aproveitando que eu já estou aqui, deixa eu te falar, eu tenho ajudado algumas empresas como a sua a gerar oportunidades qualificadas e, por consequência, aumentar o faturamento. Hoje você já está explorando uma estratégia de tráfego pago? Você já tem hoje uma agência de comunicação que te ajuda a ser mais eficiente na tua mensagem, gerando mais venda, mais receita e mais lucro? Olha, deixa eu te explicar. Eu tenho aqui um diagnóstico gratuito que eu consigo fazer em 20 minutos, onde eu analiso exatamente como você está atraindo o cliente e te mostro uma estratégia simples para você trazer mais receita sem precisar aumentar investimento. Será que a gente consegue combinar esse bate-papo de 20 minutos? Pensa só, você não aceitaria essa ligação? O cliente também aceita. É claro, quanto mais segurança, quanto mais preparado você está, mais fácil se torna transformar um desconhecido numa reunião qualificada. Só entenda o seguinte, dentro da tua estrutura de abordagem, sempre comece fazendo perguntas e explorando dores e necessidades que são comuns nesse nível. Segundo, nunca tenta vender. Tenta sempre identificar um problema. O teu objetivo não é fechar uma venda, o teu objetivo é agendar uma reunião onde no próximo passo, aí sim você vai vender. Um roteiro ou um script vai te ajudar muito a fazer essa abordagem. Eu vou deixar o que eu uso na descrição desse episódio. Faça download desse script de ligação que ele vai ser muito útil para garantir que você liga da maneira correta. Sexto passo, fazer um post no LinkedIn para atrair clientes. Como eu faria esse post? Eu faria um post com uma estrutura extremamente viral, onde eu falo, olha, trabalhei tanto tempo no mercado, tenho essa experiência e já passei por essas empresas. Comecei a minha agência agora e estou atrás de clientes estratégicos que serão os meus maiores cases de sucesso. Eu estou fazendo esse post porque se você hoje está no nicho XPTO e quer ter um parceiro estratégico, eu tenho uma proposta diferenciada para fazer para você. Principalmente se você ainda não tem cliente, teu primeiro desafio não é ganhar dinheiro. Teu primeiro desafio é lotar a tua agenda. Eu faria uma proposta exclusiva onde eu vou fazer um diagnóstico e prestar um serviço. Se você tiver coragem, coloque uma taxa de sucesso. Fala o seguinte, eu vou gerar oportunidades qualificadas dentro do teu segmento. E eu vou te cobrar X, e aí bota teu custo, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, quanto faz sentido para você. E vou te cobrar X R$1.000 para cada reunião qualificada ou para cada oportunidade qualificada que chegar dentro da tua empresa. Para isso, você vai precisar investir no mínimo X R$1.000, tem que fazer sentido o esforço, mas você pode começar com clientes que são praticamente pro bono, são clientes que você está entrando com um nível de risco alto, mas toda vez que esse cara tiver um resultado, você criou uma prova, você criou um quiz sucesso. Eu vou mostrar esse texto aqui na tela do computador agora, tá? E se esse post bateu sem comentários, além de liberar a relação de ferramentas, eu também vou trazer para cá esse modelinho de texto que você pode adaptar e postar no teu LinkedIn depois. Sétimo e último passo, use as tecnologias certas. Você precisa de softwares que te apoiem nesse processo. Desde uma plataforma de CRM completa como a Zorro, que vai te permitir controlar tudo, e para quem está começando, existe o Zorro Beginner, que é gratuito, então você já vai ter um CRM de primeiro nível sem gastar absolutamente nada, até plataformas de prospecção, como o Snove, como o Apollo, como muitas outras plataformas. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link para um catálogo de ferramentas que eu uso com frequência. Lá você vai encontrar diferentes softwares que vão te apoiar com esse processo. O que é fundamental você entender? Tem que usar o software que faz sentido para a tua capacidade de investimento, mas ao mesmo tempo que te dê mais produtividade. Agora eu vou te falar, dominar o LinkedIn foi uma das ferramentas que mais me ajudou a aumentar a receita e crescer mais rápido. Se você não sabe muito bem como usar o LinkedIn, eu tenho um vídeo que eu gravei que está aqui. Aproveita para assistir ele porque ele é muito complementar a tudo que eu te mostrei aqui.